Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo muito legal porque essa semana nós temos workshop de farmácia na minha faculdade. Então, só pra vocês entenderem, na minha faculdade a gente tem um congresso lá em junho, começo de junho, que já tem vídeo, já tem vlog aqui no canal. Vou deixar linkado aqui pra vocês. E esse ano, por conta da situação que nós estamos vivendo, foi tudo online, foi de graça, a gente teve as palestras e tudo mais. E agora, mais pro final do ano, na verdade em agosto, né, começando em agosto, a gente tem as semanas específicas com palestras de cada curso. Então, tem a semana da biologia, a semana da fisiologia, o workshop da miomédia, né, que é a semana da biomédia, da psico, enfim. E essa semana do dia 8, hoje começa o workshop da farmácia, então já estou aqui com a palestra aberta. Hoje eu tenho palestra agora de métodos alternativos à utilização de animais em pesquisa. É uma coisa que eu sou muito a favor. Então, eu pensei assim, ah, talvez me interesse tanto, assim, essa palestra. Porém, se algum dia eu precisar falar desse tipo de assunto com alguém, eu vou ter pelo menos uma base, porque eu vou saber mais ou menos ali alguma coisa, como conversar com essa pessoa, pra ter esses métodos alternativos. Então, eu achei bem interessante, né, vocês sabem que eu sou vegetariana, então, obviamente, eu não sou a favor da utilização de animais em nada, muito menos para pesquisa. Então, é isso, gente, estou aguardando aqui pra começar. E antes que surja alguma dúvida, na minha faculdade nós temos sim o biotério, então, temos a utilização de animais em pesquisa somente para iniciação científica e mestrado. Se eu não me engano, existe uma lei, uma regra, alguma coisa assim, que não se pode utilizar animais em graduação. Então, só pode utilizar em pós-graduação, mestrado, doutorado e iniciações científicas, tá? É isso, gente, então, bora pra palestra. Quando a gente pensa em método alternativo, a gente já pensa naquele ensaio em vivo, né, eu pelo menos tinha esse pensamento. Mas não, né, então, o processo de avaliação de segurança, ele é muito mais complexo do que só um teste em vivo. Esse vídeo é bem interessante mesmo. E é um tipo bem pequeno nisso, né, gente? Não é nada grande. Então, tem as células pulmonais, o capilar, né, nas células sanguíneas, e o canal de vácuo, que simula até a respiração. E aí, o canal de ar, canal de sangue, né? E aí eles vão simular o que quiser, né? Aqui é o modelo de infecção pulmonar. Agora são 15h para as 10h, a palestra acabou, era 9h30, né, porque a palestra é das 8h às 9h30 e tem outra das 10h às 11h30. E eu tô num momento de pausa que tava comendo. Eu gostei muito dessa palestra. Ela não só falou os métodos que são usados, né, como alternativa para o uso de animais, como também explicou como eles são feitos. Ela não só, tipo, ah, esse dois, isso, 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 isso. Ela explicou como eles são feitos, os testes de fototoxicidade, mutagenicidade, genotoxicidade, e vários outros. Falou os pontos positivos e negativos de cada um, algumas dificuldades. E citou também alguns exemplos, como o da Natura, do Boticário, algumas dificuldades que eles enfrentam, né? Principalmente a Natura, porque usa muito matéria-prima natural, né? Que tem uma grande dificuldade do que, por exemplo, uma matéria... Que tem uma grande dificuldade em saber as moléculas, todas as moléculas que tem, e quais vão ser os... as coisas que vai gerar na pele, né? Tipo, ah, você vai ter alergia e tal, várias outras coisas, na verdade, né? Mas enfim, só no geralzinho assim. Eu gostei demais e agora eu tô esperando para a próxima palestra. Agora minha palestra vai ser de pesquisa e desenvolvimento de novas terapias contra a resistência antimicrobiana. E a nossa palestrante, ela está fazendo doutorado no Canadá. Ela se formou, pelo que eu entendi, em 2015, na mesma faculdade que eu, a outra palestrante também. E agora ela tá fazendo doutorado no Canadá. Acabou de falar aqui, explicar como tá funcionando, que agora que ela voltou, né? Que ela tá finalizando o doutorado dela. Então eu vou falar um pouquinho da situação de como estão as coisas por lá. E é isso, vamos aguardar para começar. Quase 800 trilhões de micro-organismos presentes no corpo humano. Bom dia, gente. Já tô aqui na palestra ligado. Agora são 8 horas da Gé, gente, que dia que é hoje? Quinta-feira? Dia 10, quinta-feira. E hoje a palestra é sobre perícia criminal. Existe uma rotina na vida... Existe rotina na vida do perito? Então é com uma perita. E eu tô muito animada porque eu nunca vi uma palestra sobre isso com uma mulher. No congresso sempre foi o Rodrigo, um perito do Rio de Janeiro. Então estou animada. Gente, isso daqui é o banco de um caminhão de um acidente de trânsito. Tem um caminhão aqui e o outro tava mais pra cá e, tipo... A cabine toda do caminhão foi, tipo, destroçada e... Mano do céu, tô muito chocada. Gente, a cabine ficou destroçada. Eu queria ter mostrado a outra foto pra vocês, tipo... Tem a roda, né, que é acoplada à cabine. Só tinha roda, o caminhão tava, tipo... Caminhão não, o motor tava, tipo, em cima de onde ficaria a carreta, digamos assim, do caminhão. E não tinha cabine. Era como se tivesse só a roda aqui e a cabine tivesse, tipo, sido arrancada, literalmente. Tava, tipo, destroçada no chão e o cara sobreviveu, gente. Realmente, assim, quando não é pra ser a hora, tipo, não vai ser, não adianta o que que acontece. Tô muito chocada. Uma vez, esse carro tava embaixo de um caminhão de madeira, tipo, o caminhão tombou literalmente em cima do carro, amassou o cara, pessoa, enfim, que tava conduzindo, teve ferimentos leves e a vítima foi o condutor do caminhão. Gente, eu tô muito chocada. Muito chocada mesmo. Mas olha isso, isso aqui é o caminhão tombado, tipo, ele literalmente amassou o carro. Gente, isso aqui era o carro, tipo, o carro tava aqui embaixo. Isso daqui são todas as madeiras, a lasca de madeira, né, que tava no caminhão. E aqui embaixo tem um carro, que era o que tava na outra foto. Eu tô muito chocada. A palestra de hoje, gente, agora já são 10h05. E é Sistemas Nonotecnológicos de Liberação de Fármacos para Doenças Infecciosas. Queria comentar com vocês uma coisa bem legal, que as quatro palestras que eu assisti até agora, as farmacêuticas são formadas na minha faculdade. Então eu achei bem legal, por exemplo, essa aqui que é a Bruna agora. Ela se formou e ela tá fazendo doutorado na Unesp e uma outra pesquisa com relação à Nanotecnologia, lá na Unesp, né, que é a Universidade Estadual. Então, ai, é bem legal, eu acho super fofo isso, sabe, ter essa... Enfim, é importante esse workshop e mais focado para os nossos cursos, né, porque a gente tem um congresso que são mais gerais. Mas bora saber um pouco mais sobre esse assunto. Tem muitas pesquisas hoje em dia utilizando sistemas de liberação. No diagnóstico por imagem, por exemplo, a incorporação de marcadores morais. Hoje já é outro dia, eu vim aqui finalizar o vídeo só explicar para vocês que eu só participei das palestras na terça-feira de manhã e na quinta-feira de manhã, por quê? Na quarta-feira era para eu ter tido aula de patologia, acabou que o professor acabou não dando aula, mas as palestras de manhã não me interessavam tanto. Então eu preferi adiantar um resuminho, que inclusive vai ser vídeo aqui no canal para vocês de patologia. E na sexta-feira eu tive aula de bioquímica metabólica, então eu acabei não participando. E na sexta-feira também era apresentação de trabalhos, eu acho que de terceira iniciação científica. Eu ia participar de algumas palestras à noite, mas acabou não dando certo, não deu tempo, enfim, acabei me enrolando e não consegui participar. Mas eu aproveitei muito as palestras que eu participei, eu gostei demais, demais mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já foi em alguma palestra, qual tema você mais se interessa quando tem palestras que você gosta de e tudo mais. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.